Fala galera, aqui é o Tio Games E hoje estamos vendo mais Sing Monsters e eu consegui aquele Fantasmia galera Eu vou clicar aqui, acelere, vou acelerar galera Acelerei Consegui a caixa galera Aí eu vou deixá-la aqui no canto, essa árvore da unidade, onde é que eu vou deixar, vou deixar Eu vou colocar um pouco mais pra cá, eu vou deixar ela Nossa galera, eu tô com soluço Galera, desculpa se o vídeo ficar um pouco ruim É porque eu tô com soluço, alguém é um milhão Vou escutar a música Galera, eu vou grandificar ela Nossa soluço Olha como eu odeio soluço Eu vou grandificar ela aqui Aí Consegui uma caixa galera Olha que soluço ruim Galera, eu tô querendo ir pra uma ilha Cadê? 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 Vamos vir aqui Eu quero fazer... Ai que soluço Solço de merda galera Solço de merda Olha os soluço galera Olha isso Olha aqui ó Eu tô com soluço Que raiva Nem devia ter vindo Gravar Não vou pagar Os dois T-Rox Hoje eu quero cruzar Os montos Não, não é esse É esse com Esse daqui pode ser os raros galera Eu vou me matar daqui a pouco Vou me matar Hoje eu tô com estrelado Se tiver monstro pra comprar Eu vou comprar Galera, o vídeo vai ficar um pouco ruim Por causa desse soluço Galera Que merda Que tá ficando o vídeo Galera O bom que Nós conseguimos a caixa Galera Quando vem soluço Eu odeio Hoje o que eu vou fazer Hoje eu não sei o que eu vou fazer Seu olho Ai galera 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 Hoje eu só vou pegar meu dinheiro aqui mesmo Mas eu fiz o objetivo do vídeo Que eu ia conseguir a caixa Colocar o teu olho aqui Tô precisando Cor no céu Galera O vídeo tá ficando muito ruim Porque eu sou uma coisa Só não falar Quando for Dar um negócio de soluço Eu saí Galera Esperem Que vai ter o próximo vídeo Vem ser de sobrevivência Raiva Raiva Tô com muita raiva Próximo vídeo Vem ser de sobrevivência E eu vou construir Uma casa de quarto Eu andei pegando os quartos Ali Tô cheio de quarto E eu fui pro Nether Galera Pra quem não sabe Passe lá no vídeo Nos Sobrevivência Olha os outros vídeos De Magic Monsters Magic Monsters Da Walkfire E olha os sobrevivência E sobrevivência E sobrevivência Tá Sério Isso que eu tô recomendando Tampes Consegui Consegui Não quero Colocar Tampes Só quero vender O que é isso? Quanto que é? 73 reais Meu Deus Que é isso galera? Esse é o novo jogo Do Magic Monsters É Jamer Splash Quero olhar galera Galera Vai ter vídeo De Jamer Splash Sim Olha Deixa eu dar uma olhada O som Galera Eu acabei de conseguir Aqui ó Esse bichinho aqui Que é a caixa Que aqui tá falando Wisp Que é inglês Ó galera A pessoa tem que Soltar os monstros Galera Ela tem um Dandidão Também Ai Olha aqui ó Ali tem um dos Tampes Que é o Tampes Rosa E tem aquela lá Que é Bichinho de fogo Olha aqui O Fantaminho Galera Que massa Vai ter vídeo Se preparem Galera E também Mas sim Monsters do Zero Vai voltar Galera Já vai ali Se inscreve E deixa o like Galera E olha Os vídeos De Mas sim Monsters do Zero Que eu vou começar Eu tô começando Tudo do Zero Galera Eu não tenho Nem um monstro Raro Não Eu só tenho Um monstro Raro Na Ilha de Maquiagem Na Ilha de Gelo Por que eu fui Para a Ilha de Ouro Galera Deixa eu dar Uma olhada Aqui Olha aqui Eu quero mandar Mais um monstro Para a Ilha de Ouro Não sei qual Que vai ser Eu tô pensando Em melhorar Mais um monstro Para a Ilha de Ouro Gente Se é um Mulher quente Não Ou o Baquetador Ó O Plano Japão Eu posso mandar Para Para aquela Outra Ilha Só que eu não quero E esse daqui Fica De 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 Não dá Para mandar Para nenhuma Ilha Esse daqui Dá para mandar Né galera Espera aí Nossa Tem um monte De monstro Que dá para mandar Para as outras Ilhas Galera Mas eu não tô Mandando Cadê Agora eu vou Olhar Ilha de A Galera Eu tenho que Conseguir O Cerebrother Eu tenho que Conseguir Esse mostro Aí galera Eu tô Tô pensando Em melhorar Esse negocinho Aqui Por 25 Tô pensando Em melhorar Porque não tá Muito fácil De conseguir Não Cerebrother Ele é Pompom Aí Não deu Galera O Cerebrother É muito Raro Preciso De mais Um Na verdade Eu consegui Como é que é Galera Eu não tô conseguindo Fantominho Na verdade Eu consegui O Suckerbush Eu só ficava Tendo Conseguir Suckerbush Eu consegui Ó Eu dei uma Modificada Nessa ilha Eu tenho que Mostrar pra vocês Que eu modifiquei Também Ilha de Água Eu modifiquei Galera Eu vim De um monte De coisa Olha aqui Ó Minha ilha de Água Deu uma Modificada Aqui Minha ilha de Água Deixa eu olhar Agora Olha Olha Que Um monte Que Eu tenho Não Preciso Conseguir O Suckerbrother Meu Deus Preciso Muito Dele E Galera Logo Logo Eu vou Começar A fazer As O B Cards Eu acho Que A partir Do Episódio 60 Ou 50 Eu vou Começar A fazer Eu já Estou no 30 E poucos Né Galera Qual Que Tá Fácil Eu vou Dizer Um Que Tá Fácil Galera Eu acho Que Eu vou Ter Que Fazer Esse Daqui Olha Como É Que Tá Fácil Não Tá Muito Fácil Mas Assim Eu acho Que Tá Fácil É Esse Daqui Ó Antigamente Eu achava Ele Difí Agora Eu já Tô Achando Fácil Olha Galera Só Dois DJ Vou Começar A Fazer Galera Ah Não Posso Não Posso Fazer Nessa Ilha Aqui Eu tenho Que Olhar Todas Ilhas Todos Os Dias Eu vou Fazer Um Moleque Quente Que De Dois Passou Galera Vamos Ver Aqui Como É É Planta Pedra E Água Planta Pedra E Água Não Acho Que É O De Folha Folha Com Pedra Cadê Pedra Não Eu tenho Rocks Acho Que Assim Não Mas Bom Galera O vídeo Vou acabar Por aqui Tchau Fui